Eu tenho vindo a igreja, eu tenho feito de tudo, mas parece até que Deus me abandonou, parece até que Deus não está me ouvindo, só faça uma coisa, descanse, descanse, pare para ouvir mais, você está vendo o que está acontecendo através da rotina espiritual? Quem tem participado com o nosso profeta bispo Bruno? Você está vendo o que está acontecendo? A tua vida mudou após a rotina espiritual? Sabe por quê? Porque você aprendeu a descansar, você aprendeu a ouvir, você tem aprendido a usar a tua fé, você ouve as direções do profeta e você obedece, você faz, você acorda cinco da manhã para orar, para ouvir uma direção, dezoito horas você está ali na hora da viração, buscando, ouvindo as direções e obedecendo, meia noite você está ali orando também e obedecendo, é impossível a tua vida não mudar, Pedro diz, olha, Senhor eu não pesquei nada, a minha fé, sabe, a minha fé estava lá embaixo, mas depois que eu te ouvi, depois que eu ouvi o Senhor pregando, ensinando, eu vou fazer debaixo da tua palavra, eu irei lançar a minha rede, eu irei tentar mais uma vez, e ele fez, e teve uma pesca maravilhosa, você que já fez de tudo, e não conseguiu, você que já usou todas as suas armas, e não deu certo, você vai tentar mais uma vez, você vai tentar de novo, você vai fazer de novo, mas agora vai ser diferente, porque agora você não vai fazer, com a tua sabedoria humana, você vai fazer debaixo da palavra de Deus, tome posse da sua vitória, tome posse da tua bênção, você vai sair daqui nessa noite, para viver o que você nunca viveu na tua vida, esse deserto vai chegar ao fim, diga, esse deserto vai chegar ao fim, esse deserto vai chegar ao fim, diga, eu vencerei, esse deserto, eu vencerei, todo o mal, que saiu contra a minha vida, diga, eu vencerei, porque Deus está comigo, glória a Deus, Ele não te deixou, Ele não te abandonou, Ele é contigo, acalma o teu coração, tira essa ansiedade, tira essa ansiedade, Tchau.